A Empave segue executando as atividades da Operação Boniteza com o choque de zeladoria idealizado pela nova administração da Prefeitura. Hoje quem recebeu os cuidados foi a Praça José Alves Carvalho no bairro Nossa Senhora Aparecida. Entre os serviços, limpeza geral, capina, poda de grama e árvores. Moradora do bairro há mais de 40 anos, Dona Marli elogiou a nova gestão. Estou gostando muito do serviço que estou fazendo na praça. Já ouvi ontem a Praça do Grisul, agora a Praça aqui do Posto. Eu estou levando ferro na Margarida.